Garçom Garçom, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente tem sempre razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso lhe peço atenção Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão E pra matar a tristeza, só mesa de bar